O primeiro-ministro, Tauru Matanruac, encoraza os membros do governo para trabalhar de forma máxima a fim de combater a subnutrição em Timor-Leste. A informação foi dada esta terça-feira pelo chefe do governo, Tauru Matanruac, no âmbito da cerimônia da atribuição do prêmio de nutrição do primeiro-ministro de 2021 no salão da CNE Dili. Tauru Matanruac relatou que Timor-Leste resiste a 36% da população enfrentando insegurança alimentar, já 47,1% das crianças sofrem de desnutrição, um número considerado maior comparando com os outros países. O Executivo encoraza, por isso, os membros do governo para trabalhar de forma máxima, contribuindo assim para a redução à insegurança alimentar para os próximos oito anos. Tauru Matanruac apela aos membros do governo, incluindo o país, para tomar consideração e trabalhar juntos com os parceiros de desenvolvimento para combater a questão. Ernestina Gui e Domingos Tedeus, RT